Olá, sou a Dani da Toyota, trabalho há mais de quatro anos com a comunidade brasileira, ajudando a realizar o sonho do seu carro nos Estados Unidos. Se você tem a ITIN ou passaporte somente, não importa. Você pode sair de uma loja da Toyota com o seu carro novo ou semi-novo. E eu estou aqui para ajudar você.